A gente vai ter que dar um beijinho agora Eu tô sendo abduzido Salva a gente, não é comp... Esse vídeo aqui foi gravado no Cruzeiro Brasil Entra lá que é do Malacobaco KS Lens, lente de grau para o seu VR Me segue lá na roxinha Todos os links no comentário fixado Putz, mano, hoje eu não tô no trabalho Mas eu vou fazer um desconto pra você, mano, peraí Aí aqui, tá, tá Não tem bolso, né? Hum, maçãzinha, me dá maçãzinha Claro, dou Ninguém conta pra ele Eu vou imitar o Wesley também, só de raiva Imita o Wesley Caralho, e na coisa? Que? Eu sou você da Deep Web Não pode ser Então é maior que eu, mano E hoje eu sou baixinho, né? Não gostei Meu Deus, você foi, oi Ai! O que é isso? Tá bem aí, quebrou o peço Vamos piscar do carro do MrBeast, velho Mano, o MrBeast me atropelou, velho Você tá na ponta da mulherada Tamo junto, meu biquinho Você tá na frente da câmera Você tá na frente da câmera Vai, vai, vai Vem, quebriga Ai, meu Deus Caminçada, caminçada Caminçada Não, não Ninguém morre Nada acontece Ai, meu Deus, é tu? Ai, não A gente vai ter que dar um beijinho agora Tem que ser agora Agora pode ser agora, mãe É agora, vem aqui Agora a gente não me escapa Deixa eu... Ai É uma mentira Calma, calma Respira, respira Espera mais um pouco A gente espera Eu sou o Dr. Octop Você está pensando o que, hein, meu nobre? Olha Abre 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 Eu tenho que lutar contra a minha própria Ai, eu senti no meu quadril Taca fogo, toca fogo Não, que isso, que isso Passa Sai, meu velho Eu bora sua dignidade Você não tem mais o direito Eu não tenho mais o direito Mas eu tenho o esquerdo Ai, ele tem o ponto Acabou do lado Oxi Eu peguei na criança Você fez o que? Não, larga essa criança Essa criança é perigosa Mata Mata Acabou agora Salvou o mundo Ô, fi Ô, ô, ô Pegou errado aí Ô, ô Que isso Como é que tu pega os outros ao mesmo tempo? Calma aí, segura Meu Deus, desculpa Eu vi toda a alcinha Aí, aí Não, não olha pra cima não, hein Não olha pra cima não, hein Ai, meu Deus do céu Meu Deus Não solta Não, não solta Segura, ué Ô, se tu me solta Eu vou ficar puto Eu tenho menos de altura Não, já, hein Tô achando que eu não vou aguentar isso aqui ainda, não Três Ah, meu Deus Ô, você quer pular aqui? Você não tem noção de espaço, não? Tá longe pra cá, gente Calma Três Cês tão carregando frango, velho Não, que isso? Ah, não Fônico que morri, velho Peter pau Peter stalker Peter talker Ele fala Cadê o tini do Nathia? Desolvi Caralho Cadê? Alô, aí Mataram o frango Ah, não O frango Ah, não De novo, não Mataram o frango, velho Não, levanta, isso Não Calma É que você Vai beber, vai beber Eu confiei em você, vagabundo Ah, não Tu matou ele mesmo Eu confiei em você Você já jogou pra longe Vai salvar ele De um frango O que você tá fazendo aí? Por que você tá na bunda dele? Tô aqui Forte Por que você tá na bunda dele? O beijo do f... Almoverdeiro, salva-me Rapunzel da serra Ih, não é rapunzel não Quem que é? Branca de neve, tá a serra Ah, não Você vai me matar de novo Tudo errado? Vai na bunda Nossa, vamos fazer um corrente humano Segura o Eren Segura o Eren Coisas que eu nunca esperaria ouvir Vem, vamo vora Que que é isso? Ah, não Vai na bunda Eu tô sendo abduzido Eu tô sendo abduzido Que isso? Que isso? Que isso? Ai, ai, ai Ah Oi, nunca mais eu confio no C-shide aqui Desgraçado Não Mais frango não, por favor Todo mundo, cara Tadinho Tô com dó dele já, mano Pois é Isso aqui eu quero Eu aguento mais É consciente, é bullying Conta pra nós Todo mundo quer me conviver E no mau sentido Ai Ah, mas não se preocupa Eu também quero te comer No mau sentido O que? O, o, o 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 O cara tocando a musiquinha ali Espera aí, filho Olha o que que você fez com o moleque Homem, botaram na prisão que ele montou Ah, mas socorro Você vai tocar O que? Ah, que música boa Olha o strike no YouTube Ah, você canta bem Hoje o molho da tarde Chega Estamos agora na festa Meu Deus O jornalista empolgado Eu não aguento mais isso não Eu não aguento mais isso não Minuto e diminui o tempo Porra é essa Que isso gente Segura Calma Desculpa Eu já ouvi um momento Eu quero Eu quero Eu quero a bicicleta freando Mano Eu quero a bicicleta freando Cheiro de vanda Cheiro de vanda Não Cosme vanda Aquele anime Cosme vanda Exatamente Calma 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 que eu vou deixar aqui Opa Opa Que isso Caralho Que isso Que golfe Ah Não, não, não é possível Não, não é possível Não é possível Ele vai jogar a gente Ok Vocês vão continuar aqui Se eles olham vocês Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caralho Meu Deus Meu Deus Por favor Eu quero experimentar isso aí What the fuck Mano Jogou ele Jogou ele Joguei ele Joguei ele Pera aí Fazer um experimento social aqui Será se dá? Ai meu Deus Ai meu Deus Ele rapintou a criança Socorro Rapintou Calma Figura Meu Deus Eu não Eu não O baixo O que é isso O baixo inteiro Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Fudeu De novo Agora A gente Então tá brincando É que divertido Vai 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 Nossa 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 Ah não Ele crachou Ah não O galo tá na brisa Como sempre De novo Realmente Bia famosinha Bia que Bia Eu não acredito Bia me adiciona Me adiciona Não Ai também não É o Nacos Nacos Salva a gente Nacos Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu adoro frango Ah não Sabe onde seria Ficar confortável Em um balde Já vi que eu nunca Muitas pessoas Nesse jogo Não vai ter Sinto muito Desculpa Bia Amém Cri 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 Tchau, tchau.